Sempre. E por que eu digo isso? Porque não importa qual seja o final de um relacionamento assim. O fato é que, depois que se passa por um relacionamento destrutivo, tóxico, abusivo, a vítima sempre tem destruída a sua autoestima no presente, tem despedaçado os seus planos de futuro e todas as suas esperanças construídas no passado simplesmente desapareceram. Eu sou Adalberto Arilha, advogado, mediador e você está aqui no Divorce Fave. Vem comigo nesse vídeo que tem coisa muito importante que eu quero te falar. Essa semana foram divulgadas pela mídia e por todas as redes sociais as cenas do assassinato de Tatiana Spitzer, uma advogada de 29 anos, casada com o Luiz Felipe, de 32 anos, que caiu da sacada do seu prédio à madrugada do dia 22 de julho. Esse talvez fosse apenas mais um das centenas de casos de morte de mulheres, de assassinato de mulheres, que ocorrem no Brasil a cada semana. Mas esse caso tem um detalhe muito especial. Naquela madrugada, as câmeras de segurança do prédio de Tatiana registraram quase tudo o que aconteceu naquele episódio. As cenas são chocantes, são muito chocantes. E talvez nunca se tenha tido o acesso a imagens tão chocantes assim como se fossem uma espécie de roteiro de filme. É claro que a gente não tem acesso à dinâmica do casal, à intimidade do casal, para saber como eles funcionavam. É claro que não. Cada casal é um casal, cada abuso é diferente um do outro. Quando eu vi aquelas imagens do que aconteceu naquela madrugada com a Tatiana, aquilo me pareceu um roteiro perfeito, uma espécie de um trailer do que acontece dentro de um relacionamento abusivo ao longo de toda a sua existência, de meses, ao longo de anos, às vezes de décadas. Quando eu... Desde o começo, quando ela começa a ser espancada na frente do prédio, dentro do carro, e ela tenta sair, e ele segura ela, e depois, quando eles vão até a garagem, o espancamento continua, e tem momentos que ela foge, tem momentos que ela parece entregue, depois ela desmaia, depois ela se esconde, depois ela tenta correr, depois ela vai para dentro do elevador, e ali, que parecia ser uma saída, fica ainda mais... parecendo uma prisão. Enfim, aquilo me pareceu tão próximo do que é a vivência de um relacionamento abusivo que eu fiquei muito impressionado. Porque quem passa por um relacionamento abusivo percebe que as coisas acontecem mais ou menos assim. Primeiro, você não se dá conta que dá dentro de um. Mas, à medida que você vai percebendo que aquilo existe, de fato, você tem momentos que quer fugir, tem momentos que você fica inerte, tem momentos que você quer se esconder, tem momentos que você desfalece e não consegue mais reagir. Enfim, tudo acontece de um jeito onde parece que não tem saída. E aquelas imagens me mostraram exatamente isso. Claro que aqui vai... a discussão jurídica vai continuar e a gente já sabe como é que isso vai evoluir. A defesa do marido vai alegar que ela se jogou, que ela se suicidou e que ela era muito ciumenta, que ela era depressiva e que ela era muito ansiosa e que ele era um marido amoroso. Enfim, a tentativa vai ser de desqualificar a Tatiana. E, por outro lado, a família da Tatiana vai dar depoimentos contrários, dizendo que ela era uma pessoa que não tinha nenhum histórico desse tipo e que ela estava já querendo sair do relacionamento. Mas, enfim, isso é uma questão jurídica. O que me chama a atenção naquelas imagens é que, além de serem um roteiro perfeito de como é que acontece um relacionamento abusivo, me chama a atenção o fato de que, provavelmente, a Tatiana não tinha noção do grau de violência a que ela estava exposta, do grau de periculosidade que aquela situação se apresentava para ela. E isso também é muito característico dos relacionamentos abusivos. Quem está nu, normalmente não consegue avaliar até onde pode chegar o seu abusador. E foi exatamente o que aconteceu naquela noite. Possivelmente, ela não esperava que o marido se apresentasse com tanta violência, com tanto descontrole, com tanta ousadia. porque, quando ele começa a espancar ela no meio da rua, na frente do prédio, é sinal de que ele simplesmente não está se importando mais em ser descoberto, em ser exposto. Ele já passou por um outro nível de abuso, de violência. Ele já passou por um outro nível de violência. Isso é a história muito comum dos relacionamentos abusivos. Muito bem. O que existe de mais trágico nisso é que Tatiane vai se juntar a uma estatística mórbida do Brasil. No Brasil, hoje, a cada duas horas, uma mulher é morta. Foram 4.473 assassinatos de mulheres em 2017. Foram reportados oficialmente desses assassinatos 900 e pouco como feminicídio. Mas esse número é, obviamente, subestimado. Porque a lei do feminicídio é nova e muitas... o aparelho estatal não está preparado para lidar com esse crime. Então, com certeza, muitos feminicídios que aconteceram não foram reportados assim. Foram reportados como um assassinato não ligado à questão do gênero. O fato de a Tatiane não... possivelmente não ter conseguido avaliar melhor a pessoa com quem ela estava vivendo também é muito característico das questões dos relacionamentos abusivos. porque é muito difícil para quem está dentro de um relacionamento abusivo perceber que está em um. Porque o relacionamento abusivo vai se instalando muito lentamente. Não é de uma hora para a outra. Às vezes, levam meses, anos, às vezes, décadas para que o abusador teça toda a teia que vai envolver a vítima do abuso. e isso vai lentamente destruindo a pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo. Vai destruindo a sua autoestima, vai destruindo os seus sonhos, vai destruindo as suas memórias de passado, as suas experiências. e a cada momento que a vítima tenta melhorar o relacionamento, tenta superar as questões dos abusos, da violência, isso soa como uma vitória para o abusador. Então, esse é um jogo que não se pode ganhar. A vítima de um relacionamento inclusivo só tem um caminho, sair do relacionamento. e isso não é fácil. E isso começa pela percepção de que se está dentro de um relacionamento abusivo. Mas como perceber isso? Afinal de contas, cada relacionamento é de um jeito. Cada casal funciona de uma certa maneira. Cada casal tem os seus ganhos e suas perdas emocionais. Então, não existe um padrão, não existe um modelo que você possa dizer com certeza este é um relacionamento abusivo. Porque isso vai variar de caso a caso. Então, como alguém que está dentro de um relacionamento pode ter certeza de que aquilo é um abuso? Porque ele vai se constituindo de uma forma tão lenta que a pessoa vai perdendo a noção do que está acontecendo à sua volta. Muito bem. Existe uma maneira bastante prática de você começar a chegar à resposta para isso. Se você quando deita à noite na sua cama põe a cabeça no travesseiro ou quando você está com você mesmo onde quer que seja você começa a se perguntar por que diabos se eu gosto tanto dessa pessoa se eu me esforço tanto se eu admiro tanto essa pessoa por que é que eu me sinto tão mal esse relacionamento me parece que tem alguma coisa muito errada aqui mas eu não sei o que é parece que é uma coisa pegar jota parece que é uma coisa indefinida parece que é uma grande névoa que vai envolvendo tudo e eu simplesmente não consigo não consigo enxergar por que que isso não funciona se você está começando a se fazer essa pergunta se esse questionamento começa a ficar cada vez maior dentro de você é muito possível que você esteja em um relacionamento abusivo não é fácil sair de um relacionamento assim mas é possível não só é possível como também é absolutamente necessário porque os relacionamentos abusivos matam sempre se você gostou desse vídeo dá um joinha pra mim se inscreva no canal clica no sininho e até a próxima